Eles odeiam a oposição. A existência da oposição é inadmissível para o Lula e seus seguidores. E é o seguinte, a Paula falou que o Lula se manifestou pela primeira vez, segunda, Paula, porque o Lula é um caso grave e muito singular de esquizofrenia voluntária. Ele também age com o nome de Gleisi Hoffman. A nota da Gleisi Hoffman traduz o pensamento do Lula. A nota do PT é o que pensa, tá bom, aspas, a cabeça do Lula, que é baldia. Mas ela segue essa direção, ela é a favor de um regime como o da Nicarágua. Ele não disse numa entrevista que, pô, meu Deus, por que que não falavam? Falam do Daniel Ortega, que tá lá há 20 e tantos anos, que é o mesmo tempo de governo que teve a Angela Merkel na Alemanha. Essa é a cabeça do Lula. Mas ele tem um norte claramente definido. Ele quer o partido único, o mandato eterno, não quer oposição e não respeita a democracia e nem a liberdade. Ele quer o poder. Ele ama Lula. Ele se ama. Quem se refere a si próprio, na terceira pessoa, é a gente que se ama. E ele falou, Lula disse isso, ou Lula disse aquilo, como se fosse uma entidade. E eu repito sempre que o único que tinha o direito de fazer isso, porque era mesmo uma entidade, era o Pelé. Você tinha o Edson antes do Nascimento, que era uma coisa. Pelé era outra, é uma entidade que praticava um tipo de esporte que não era futebol, era outra coisa. O Lula, que é um político medíocre, o Lula fez isso, o Lula achou isso, é um mentiroso, ladrão e, como está mostrando agora, liberticida. Ele, sim, detesta a liberdade.